Na baliza vou incluir o Diogo. O Porto sempre nos habituou a ter guarda-redes de classe nacional e mundial, mas o Diogo acho que lhe assenta bem o lugar, porque é sem dúvida, na minha opinião, um dos top 3 do mundo neste momento. Lateral direito, talvez o Danilo. Era um jogador de quem eu gostava bastante e teve sucesso aqui no Porto. O Pepe, por tudo o que foi no futebol, não só no futebol do Porto, mas no futebol mundial. E como parceiro, talvez o Ricardo Cardalho, foi um central que sempre me identifiquei. E quando eu era mais nobo, também me deram uma alcunha de Ricardo Cardalho. Diziam que tinha algumas parecências. Pronto, fica o Ricardo Cardalho. Alex Teles. Alguém que era, sem dúvida, muito influente no jogo ofensivo do futebol do Porto e que foi determinante em bastantes jogos. Um número 6 declarado, Fernando, o polvo. Um jogador fantástico a desempenhar o papel do desarmo, do roubo de bola para sairmos para o ataque. João Moutinho, classe pura. Um número 8 incrível. Acho que é, sem dúvida, uma escolha justa. Um número 10 com uma magia e um perfumezinho diferente. Tenho que escolher o Deco. Havia mais alguns, mas sem dúvida alguma o Deco pela magia. Extremo direito, o Hulk. Vou jogar com extremos, se cada pé é trocado. O Hulk. Por tudo o que foi para o clube. Porque era um jogador extremamente determinante e quase impossível de travar. Era uma força da natureza. e decidiu imensos jogos para as nossas cores. Acho que vou colocar o Ramesh. É um jogador de quem eu gosto muito. Gostei muito. Na passagem no futebol do Porto foi, sem dúvida alguma, determinante na conquista de variedíssimos títulos. Vou escolher o Ramesh porque é alguém que também admiro. Sem dúvida alguma, Falcão. Era alguém que era temível na área. Fazia de uma bola simples, fazia qualquer coisa para a bola estar na baliza e era absolutamente incrível. Foi, na minha opinião, nos tempos em que vivi e recordo mais vivamente as memórias do futebol do Porto. Acho que é o ponta-lança que mais destaco. Futebol do Porto Futebol do Porto